Mais um vídeo de antes futuro. Esse vídeo sempre significa que tem obra nova começando em breve. Eu vou mostrar todo o projeto que a gente fez por aqui no apartamento 72. A gente ainda não sabe se a gente vai executar a obra 100% completa ou apenas uma parte dela. A gente está avaliando algumas questões técnicas aqui do apartamento antes. Mas a gente fez o projeto considerando o apartamento todo completinho, todo executado. Para que os clientes possam ir executando aos poucos caso eles não façam tudo agora. Então hoje eu vou fazer um tour geral aqui nesse apartamento. Para apresentar todos os cantinhos para vocês e mostrar as mudanças que a gente previu fazer por aqui. E que a gente vai começar a obra em breve. Vamos lá? Aqui é a porta de entrada do apartamento. Essa é a parede que divide com a cozinha. A gente vai quebrar essa parede aqui para ficar um ambiente todo integrado. E aqui vai ser a nossa sala de jantar. Toda, toda linda. A cozinha vai ter alguns tons de azul marinho. Aqui a gente vai ter uma parede de quadro super bonita. Olhem só como vai ficar na maquete. Que bacana. Virando para cá a gente vai ter essa porta vai ser azul. Vai ser bem maravilhosa. E virando para cá vai ser a nossa sala. Hoje isso daqui é aberto aqui, fechado aqui na lateral e tem um degrau. A gente vai eliminar esse degrau. Entrar com uma divisão aqui. Porque aquele espaço vai virar o nosso escritório. Já já eu vou lá e mostro para vocês. E aqui vai ficar a nossa sala de TV. Então aqui vai ter esse sofá super bacana. A gente colocou um ranger caindo do teto. E esse móvel de TV que a gente propôs para ficar aqui. Ele integra uma parte de bar com um rack também. Para conseguir atender todos os usos que os moradores queriam no espaço que a gente tem. Aqui na varandinha a gente fez um ambiente mais compacto. A gente tem um ambiente mais compacto. Aqui a gente não vai fechar a varanda com vidro. Ali a gente vai ter a máquina de ar-condicionado. Então a gente vai fazer um ripado para ela. Vamos colocar vários vasos nesse cantinho. E aqui vai virar uma área de estar para desfrutar mesmo da vista. Que é uma vista bem gostosa. Tem um verdinho. Alguns prédios em volta. É legal que aqui não é uma rua barulhenta. Então acho que esse cantinho aqui da varanda vai ser bem bom para eles. Aqui é o escritório. Nessa parede aqui a gente vai fazer um dente para ganhar um armário voltado lá para o quarto do casal. Aqui a gente vai ganhar uma bancada bem grandona, maravilhosa. Vou mostrar desse ângulo aqui para vocês verem de acordo com a maquete. Estão vendo? Ali está a janela. Aqui vai ter um fechamento que divide com a sala. E a bancada vai estar aqui. Toda em tons de branco e cinza. Como vários elementos aqui desse apartamento. Vamos agora lá para a área dos quartos. A gente vai eliminar essa porta aqui. Para a gente conseguir uma abertura para o escritório aqui. E uma porta não se sobrepor à outra. Esse hall a gente vai fazer uma pintura. A meia parede num tom de cinza. Colocar alguns quadros. E a porta do escritório vai ser de correr bem fofa. O lavabo vai ter uma transformação bem radical. Eu acho esse lavabo bem fofinho. Porque olhem só gente. A torneirinha dele é da Deca e é dourada. E olha como está isso. Tem 20 anos esse apartamento. E tem assim muito pouca coisa de descascado. Então assim metal cromado dura sim. É só comprar bom. E até o registrinho é douradinho. Eu achei bem fofo. Nesse lavabo aqui a gente vai fazer a troca da ventilação dele. Vamos trocar esse forro de gesso por um outro forro de gesso. Todo pintado de azul que vai ficar bem bacana. E vamos entrar provavelmente com os metais e acessórios em preto. A gente ainda está estudando se vai ser preto ou se vai ser prata. E vamos entrar aqui com uma cuba esculpida. Com uma cuba esculpida feita de porcelanato na verdade. No mesmo material do piso. Então o piso de porcelanato vai estar aqui. Vai entrar e vai fazer esse link. A gente quis ousar um pouco mais o lavabo. Fazendo um teto bem diferente para receber as visitas. No banheiro social. A gente também vai entrar com revestimento. Liverpool ou Metro Grey. A gente vai ter esse revestimento na verdade nos dois banheiros. Com a diferença de que em um banheiro a gente vai fazer no mate. E no outro banheiro a gente vai fazer no brilhante. Para mudar um pouquinho. Mas com o mesmo acabamento para criar uma unidade. Uma linguagem mais clean. Que foi um pedido da minha cliente também. Ter um projeto mais leve. Que nunca saísse de moda. Sem tanta informação. Para caso ela queira vender também. Ou coisas do tipo. Fique mais fácil. Essa bancada a gente vai trocar por uma nova. Fazendo menorzinha. Vamos ter um banquinho aqui na lateral. Para as crianças subirem e escovarem o dente quando precisar. E lá dentro do box a gente vai trabalhar com o revestimento. Vai ficar bem fofinho esse banheiro também. Esse quarto aqui a gente projetou ele como sendo um quarto de visitas. Fizemos algo bem neutro. Para que sirva tanto como quarto de visitas. Tanto como quarto de criança no futuro. Aqui a gente vai ter uma bancada bem bacana. Uma pintura diferente nessa parede. Um móvel com nichos. Que serve desde para decorar um quartinho de bebê. Cheio de coisinhas fofas e frufrus. Quanto para um quarto de adulto. Né? Como um home office. Então esse quarto ficou bem versátil. E é através da decoração e do papel de parede. Que vai ser colocado nessa parede. Que a gente vai definir se ele vai ser um quarto infantil. Kids, adulto, visitas. Eu acho bem bacana fazer esses quartos versáteis. Esse daqui é o quartinho kids. Que a gente tem nesse apartamento. Aqui a gente vai entrar com uma cabeceira rosa. Uma luminária pendente nesse cantinho. A bancada de estudos. Com uma cadeirinha bem fofa cor de rosa. Um papel de parede de coraçãozinho. E aqui a gente vai entrar com um armário em L. Para a gente poder ter uma cama bem bacana aqui. Sem ficar muito espremido ali naquele canto. Aproveitando ao máximo essa área também. No quarto de casal. A gente vai manter os armários aqui dessa lateral. Quebrar essa parede aqui. Para ter mais um armário aqui. Então imaginem que quando a gente entrar aqui. A gente vai ter um closet gigante. Bem bacana. Aqui nessa área. A gente vai ter uma cortina de tecido. Vamos fazer uma cabeceira azul marinho. E para não ficar com o quarto tão apertadinho. A gente vai tirar esse armário daqui. Fazer uma pequena cômoda ali na lateral. Para ser como se fosse uma sapateira. A cabeceirinha azul marinho. Alguns quadros. E também duas arandelas bem fofas aqui nesse quarto. Esse é nosso último banheiro. Também vai ter uma reforma total. Onde a gente vai usar também o Liverpool. Ou o Eliane Branco. Mas brilhante. Brilhante. Revezando o brilhante e o fosco entre os dois banheiros. Aqui nessa parede. A gente vai entrar com o mesmo revestimento do piso. Vamos abrir nicho também nos dois banheiros. Vamos ter uma manutenção completa das esquadrias. Aqui nesse apartamento. E hoje os chuveiros são elétricos. Mas a gente vai mudar tudo para gás. Porque esse prédio ele já tem as tubulações a gás. Para o aquecedor. Então vai ser bem bacana essa parte também. Aqui a gente vai fechar esse dente. Para não ficar esse vão do armário. Sabe aquela coisa que você nunca consegue limpar direito. A gente vai fechar com drywall. E fazer alguns nichos aqui decorativos. E aqui em cima a gente vai ter um armário espelhado. Que vocês já conhecem bastante. Que eu uso muito nos projetos. Eu vou lá na cozinha para mostrar para vocês. Esse piso todo aqui vai embora. E a gente vai entrar com o piso porcelanato. Aqui nessa área. Olhem só. A cozinha aqui é bem velhinha já. A gente vai fazer uma reforma gigantesca nela. A geladeira vai vir para cá. A gente vai ter uma bancada de fora a fora aqui. Esses armários olhem. Que estão aqui hoje. Está vendo? Eles fazem a divisão com a lavanderia. A gente não vai mais ter isso. Vai ser uma cozinha única. Integrada com a lavanderia aqui atrás. A gente vai ter o tanque. E a máquina de lavar roupas. A gente vai ter uma muretinha aqui. Com um elemento vazado. Um cobogó. Esse banheirinho de serviço vai virar a nossa dispensa. Ele vai ser eliminado e vai virar a nossa dispensa. E aqui a gente vai ganhar uma ilha que faz divisão com a sala. E a abertura da cozinha na verdade vai vir para lá. A gente vai jogar a abertura para lá. Ali a gente tem o quadro elétrico. Que depois a gente vai pensar num quadro. Alguma coisa bem bacana para ele. E nesse trechinho aqui também vai ser uma área de depósito. Onde a gente vai trabalhar com móvel alto para vassoura. Esse tipo de coisa. E deixar indo uma área de piso livre. Para estender um varalzinho de piso. Esse tipo de coisa. Depois de conhecer todos os cantinhos aqui desse apartamento. Me contem aqui embaixo qual que é o cantinho preferido de vocês. E o meu. Quem palpita qual é. Eu não vou contar ainda. Vou deixar para ir dando umas dicas ao longo da obra. Quem quiser inclusive acompanhar os passos reais aí dessa obra. Corre lá no meu Instagram para me seguir. Arroba nataliasala.arq A hashtag desse AP é ms underline ap72. Em breve a gente vai começar. Eu vou mostrar tudo por lá. Deixa o recadinho de vocês aqui embaixo. Me contando qual foi o espaço. O ambiente que vocês gostaram. Se inscreve no canal. Deixa um like aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.